Meu nome é Bruno Moreschi, eu moro e trabalho em São Paulo. Tenho um trabalho artístico relacionado com investigações do sistema da arte, especialmente no campo da crítica institucional. Eu me interesso muito atualmente pelo uso crítico da tecnologia para poder entender um pouco os sistemas complexos de modelos de inteligência artificial, especialmente no campo da visão computacional. Eu tenho um processo criativo onde, de certo modo, eu induzo muito o erro e o inesperado para que algumas camadas não tão evidentes de sistemas como das inteligências artificiais, mas não só, possam se revelar e que possam, de alguma maneira, servir mais como assunto para o debate público. Um trabalho recente que eu finalizei foi um curta-metragem chamado Recoding Art, que foi realizado numa residência artística no museu holandês Van Aben Museum, onde eu, com a ajuda de um outro pesquisador, Gabriel Pereira, a gente usou a coleção de arte contemporânea desse museu, especialmente as obras de arte conceituais, ou seja, obras que não são tão figurativas, para serem lidas por inteligências artificiais comerciais, como do Google, do Facebook, Amazon. Essas leituras, elas não davam conta do significado desses trabalhos, porque não eram trabalhos figurativos. Então, muitos erros aconteceram nesses resultados e o nosso trabalho foi, de certa forma, valorizar esses erros e tentar entender o que esses erros poderiam dizer um pouco sobre a inteligência artificial e essa suposta caixa preta que elas possuem, que muitas vezes não são tão evidentes para os olhos dos não especialistas. Mas também é muito comum nos projetos artísticos eu também escrever sobre eles. Nesse caso, eu escrevi um artigo acadêmico. Eu também sou um artista que atua na universidade, dando aula, orientando algumas pesquisas de jovens pesquisadores e também atuando um pouco numa intersecção entre o campo das humanidades, mas também o campo das exatas e de outras áreas. Eu acho que a arte tem um pouco esse papel de estar entre as coisas, entre os discursos especializados, para, de alguma maneira, criar pontes de conexões entre pessoas que, enfim, não falam a mesma língua, vamos dizer assim.